Beijinho Beijinho Fala pra mim Dia após dia A gente sabe que é real Sentimento duvidoso Prazer imortal Poder sentir na pele Eu bater dentro do peito Que não rola Pós-cidade Será tão eu com respeito E se eu te trago Florescer Podem secar Mas se dizer te amo Uma hora vai lembrar Que não se apagou Não se deixe elevando Não consigo mentir Sou sincero no olhar E eu que sou seu parceiro E vou correr contigo Não precisa de mim Meu colo que vai ser Obrigado